Estou feliz Estou pensando em mim Olhando o céu Para aquela estrela Que eu olho agora Vivi na certeza Que meu pensamento Também estava ali Apaixonados Todas as noites Somos ligados Nossos olhares Vivem juntinhos Naquela estrela Estrela que um dia Chamamos de nossa E hoje solidária Guarda a nossa força Só nos separamos Quando o dia chega E ela vai embora E quando aquela saudade De novo apertar Bem a distância Consegue afastar Nossos pensamentos Nós dois De alguma forma Vivemos ali Porque aquela estrela Nossos corações Sempre irá Guardar Distante Mas tenho você Tão perto de mim Que chego a pensar Que você é o ar No meu dia a dia Quase toda noite Tenho seu momento Tiro suas roupas Em meu pensamento O mesmo ela faz E o amor se faz Por telepatia E quando aquela saudade De novo apertar Nem a distância A distância consegue afastar Nossos pensamentos Nós dois De alguma forma Vivemos ali Porque aquela estrela Nossos corações Sempre irá Guardar Distante Mas tenho você Tão perto de mim Que chego a pensar Que você é o ar Do meu dia a dia Quase toda noite Tem o seu momento Tiro suas roupas Em meu pensamento O mesmo ela faz E o amor se faz Por telepatia Daria o ovun gitu As dica Alゴra